A CIDADE NO BRASIL 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 Foi confirmado pela Marvel que esse garoto que aparece rapidamente em Homem de Ferro 2 é ninguém menos que o próprio Peter Parker criança. Em Longe de Casa é possível ver o mistério observando o Peter de longe no fundo de uma das cenas. De acordo com Tom, ele quer parar de fazer o filmes do Miranha quando chegar aos 30 anos, querendo focar em outras carreiras além de atuação, e parece que ele quer que a nova aranha do MCU seja Spider-Gwen, porém parece que o novo Aranha será o mais. Em Guerra Civil Peter utilizaria um uniforme diferente, porém já na fase de pós-produção a Marvel trocou o uniforme via computação gráfica, por isso o traje parece tão artificial no filme. Em De Volta ao Lar é possível ver Peter assistindo um vídeo do Miranha no computador, e se você acessar esse link aqui em cima, descobrirá que se trata do trailer do filme. Na mesma cena vemos que a conta que postou o vídeo é chamada de Rocket Robinson 67, o que gera a teoria de que esse seja ninguém mais ninguém menos que Robbie Robertson, editor do Clarim Diário. Segundo Tom, se sem volta pra casa não utilizasse o multiverso, o vilão principal seria o Craven, e o filme seria muito diferente. Em Fortnite existe uma skin do aranha do MCU, e também do MG, de vez em quando elas voltam pra loja, então se você joga Fortnite e quiser essas skins, fique esperto e confere a loja. O Tom e o Jack tem uma química muito boa, tão boa que segundo Tom, se o diretor fizesse o Miranha ser homossexual ela estava ok com isso. Tom também postou alguns memes sobre isso. Originalmente a Marvel planejava utilizar um uniforme mais parecido com o do aranha escarlate para ser o uniforme caseiro do Peter. Durante um tempo limitado a Marvel lançou uma versão estendida de longe de casa nos cinemas, depois disso a Marvel não lançou a versão oficialmente em Blu-ray ou qualquer outra mídia. O que sabemos é que a versão estendida incluía a cena deletada do Miranha enfrentando a mafia e também mais cenas do Misterio. Numa cena em que Peter faz algumas compras, vemos que a data escrita nesses bombons é a mesma do lançamento do trailer de Guerra Infinita. No final de longe de casa devíamos ver a torre dos Vingadores com a logo da Oscorp no lugar, indicando uma aparição do Norman no MCU, mas foi descartado para fazer sem volta para casa ter sentido. Na série do Disney Plus, o Arif, deveríamos ver um episódio sobre o aranha-homem, que é uma variante do Miranha em que o Peter literalmente vira uma aranha gigante. De acordo com os produtores, o episódio foi cancelado por ser sombrio demais. A cena em que Peter era desintegrado originalmente não era tão emocionante, mas Tom improvisou algumas falas, e os diretores decidiram manter esse improviso no filme final. Em 2019 o Miranha quase saiu do MCU, porque a Disney ganhava apenas 5% dos lucros do aranha, sendo que eles queriam uma separação de 50%. A Sony negou, e isso quase fez o Miranha sair de vez do universo da Marvel, mas eles conseguiram chegar num acordo, e a Disney agora ganha 25% dos lucros dos filmes. Um artista oficial da Marvel compartilhou uma concept art que ele fez imaginando o simbionte com o Tom. Esse é o nome de uma saga do aranha-verso das HQs, em que um dos painéis é possível ver o aranha do Tom. Provavelmente ele é de uma variante do MCU, e não é canônico na história dos filmes. Nessa cena de longe de casa em que Peter destrói os drones, é possível ver que somente a AMG não olha pro lado quando Peter distrai o pessoal, mostrando que foi assim que ela descobriu a identidade secreta dele. Tom Holland queria incluir uma cena de sapicagens juvenis em De Volta ao Lar, ou pelo menos algo que indicasse que o Miranha tava fazendo coisas divertidas. A Marvel recusou a ideia por motivos óbvios. O ator que interpretou Flash recebeu ameaças de ir jogar com Pelé após o lançamento de De Volta ao Lar. Ele ficou com medo por um certo tempo, mas aprendeu a ignorar as ameaças. Originalmente o Miranha teria mais destaque em Guerra Civil, mas devido as negociações entre a Sony e a Disney os diretores resolveram se conter e deixar sua aparição mais seduzida. Inclusive o Miranha deveria estar no lugar do Pantera Negra na batalha final. Esses dois atores interpretam respectivamente o Soldado Invernal e o Falcão, numa espécie de piada interna. Ficam trocando farpas com o tom assim que podem. Eu preciso assistir esse filme. Você nunca viu o Spider-Man Homecoming? Eu nunca vi o Falcão. Oh não, não tem um, desculpa. Olá, Pada Seca. Caraca mano, sei nem o que dizer. Obrigado pelo apoio de vocês. Deus te abençoe e fui. Inscreva-se Eu amis, vamos lá.